E aí povo, bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu tô aqui com o Fel, e aí galera, e com a Ângel, ela não tá na cal, e eu também não é brasileira, então vocês provavelmente não iam entender ela, deixa eu falar com o pessoal, os americanos iam cuidar, Você vai escrever em inglês agora? Uhum Queria colocar uma edição? Aham, mas eu vou por aqui mesmo É Estamos com o nosso Dream Mode 7, ó, 4, e eu tô só Pessoal, a gente vai mostrar aqui, ó, o drop que tá em dobro, do House Light Phone Ela tá usando o Blood Torque, vai ajudar com a âmbia, eu de né Lembrando, se você pegar essa Quest aqui, você pega 2, que é quando você passa lá e vai pegar a Quest também Faz, espera, chega aqui Ah, Speed Ah, nada Vamos lá então Ué, tá rapidão aqui Tá rapidinho pra vocês fazerem, e depois vocês pegam um pack e vendem É Ou usa Ou também É, ou também vocês podem fazer Se você for vender, você gasta 10 a mais pra pegar o pack Posso fazer uma, ó, tá rapidão aqui, ó Eu fui na moça aqui, ela É, tá muito rápido Ela tem uns 7, tá ainda na velocidade aqui, ó Tá, 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 tá E chega mais rápido ainda O Mago é bem... O Mago é bem... Ah, mas você também não usa aquela skill lá de adiantada? Apesar que... Ah, tá Não adianta nada É, não Ah, me perguntaram se... Ah, mas... É bastante quente, né Me perguntaram se usar o Speed Elixir, você vai ficar mais rápido, não vai não, tá? Hum, não fica não É E nem no PvP também Com aquele outro verde Ou com o buff do Necro Mas que o Divento não muda nada Mas não serve assim Ó, 2... 2... 2... 2... É... O Márcio Quem falou... Ah, não, é o boss É um rival de nós, que meronha Eu já vou ficar aqui pra... Vamos outra aqui pra Viginho Ó, 1 e 27, ó 1 e 30 Ó Se tivesse alguém aqui com nós Ou seja, poderíamos ter ajudado a pegar a Quest Tem que matar os negócios aqui agora, né Seria bom? Se tivesse que matar os negócios aqui, ó Vem assim Ó, vou mostrar os sonhos Que é o 157 A gente vai mais um pra... Porque foi rapidinho, é isso? A gente vai mais um pra mostrar só Que barulho é esse aí, Phil? É aqui não É aqui não Acabou que ela vai É aqui não, ó É aqui não, ó É aqui não, ó Olha, olha Ó, 25 milhões, ó Ela falou que é o dinheiro do lobby. Eu sei. Ele deu uma parada. Ele deu um barulho todo dele. Nem parou o hábito, né? Não, ela está me chamando aqui. Mata aí! Pessoal, estou querendo fazer outra live agora. Agora? Não, agora, agora. O pessoal gosta pra caramba da Twitch Live. Também eu gosto de fazer live. Aqui é só o lagzinho que fica na live. É, fica um pouco de lag. Eu não sei se é por causa da internet que não é... A internet não é o... Apesar que é porque é live stream, né? Porque o vídeo de mais gente estava igual. Esse tempo aqui não vai dar... Me 30 não, vai dar bem menos. E mais, quer dizer. Me 12 aqui, ó. É vergonha. Ela chega primeiro com o Rafa e ela não conecta. Ela não tem... 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 Ela vai passar lá... 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 Então esse aqui queria mostrar pra vocês. Deixa eu avisar o pessoal aqui. Por que eu peguei só um agora? Por que eu peguei só um? Por que eu peguei só um? É isso aí então, pessoal. É... Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Eu queria ser uma canama esses últimos dias. Se inscreve no canal do Steven. Se inscreve no canal do Steven. Se inscreve no canal do Steven. E... Se inscreve no canal do Gabriel. A gente está fazendo uma parceria agora. Então vai ser nós quatro. Vai estar sempre junto aqui. É... Ele ia gravar com a gente, mas... Teve alguns erros aí. Então não deu. É... Mas o link dele vai estar na descrição de todos eles. E agora a gente está com parceria de canal. No Feu? Vocês estão no Feu lá, por favor. Fazer tudo melhor, né? Alguma coisa, Feu, pra falar? Não. Vai falar pra compartilhar, não? A gente escreve um canal deles. Vou dar uma olhada lá, gente. O que vocês acham? Ah, Feu. E obrigado por assistirem. Compartilhar. Como é, Rafa? É muito... Compartilhar o vídeo. Compartilhar o vídeo também no Whatsapp, no Facebook, aonde mais são. Já lembrou, né? Instagram. Compartilhar o Instagram, o vídeo. Em todo mundo. No Twitter. No Twitter. É isso aí. Obrigado, pessoal. No Twitter. Até o próximo vídeo. Falou. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.